Passamos a apresentar Novo Nascimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação Pastor Antônio Barreto Estamos entrando no teu receptor para mais um programa No Nascimento. Nós queremos que você tenha uma ótima sintonia na audiência deste programa. E nós queremos trazer um texto bíblico do livro dos Salmos, capítulo 34, que nos diz assim. Busquei o Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Graças a Deus que nós, mais uma vez, estamos entrando na TVNH para comunicar convosco a palavra do Senhor. Queremos que você receba as bênçãos do Senhor, porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Iremos oferecer este programa aos nossos irmãos, que estão na sintonia deste programa. Irmãos de outras denominações, Dom Heraldo, que está nos assistindo. O Sargento Paulo, que está lá no Canudo, nos assistindo. Também a sua família. Que Deus ricamente os abençoe. Também queremos dedicar os programas aos meus antigos colegas do fórum. Muitos estão nos assistindo, ouvindo o programa. Queremos que você seja abençoado na audiência deste programa. Vamos ouvir o irmão Vanderlei e a irmã Andréia, que estarão cantando um belo hino de adoração ao Senhor. Nós queremos também já agradecer o irmão Vanderlei e a irmã Andréia, que estiveram com o pastor Eliel. Enquanto nós estivemos ausentes deste programa, nos ajudando. E queremos que você seja abençoado. Os irmãos ali em Voti, Estância Velha, Portão. Também ali em São Leopoldo. Irmãos que estão nos assistindo. E também em outra cidade. Tem irmãos que estão nos assistindo através da tvnh.com.br. Estão nos assistindo pela internet. Queremos que você seja abençoado em todo o nosso querido Brasil. Vamos ouvir esse hino e depois nós vamos passar a ouvir uma palavra de Deus. O irmão Jonas Weber está nos trazendo uma palavra de Deus para todos os nossos ouvintes que estão na sintonia. O que será que ele sentiu na cruz? Aos seus inimigos zombando dele? O que será que ele pensou ali? Tendo o poder de todos destruir? O que você e eu faríamos no seu lugar? Tendo o poder de tudo dominar? Mas o seu amor foi bem maior. E ele não pensou no seu poder. Ele só pensou em nos salvar. Poder de destruir Jesus tinha sim. Mas pensou em ti em mim e preferiu nos perdoar. E hoje como está nosso coração? A respeito do perdão que ele mesmo quis nos dar. Na cruz do meio, entre dois ladrões. E ninguém podia os libertar. E um daqueles homens acusou Jesus. E o outro pediu, podes me perdoar. Foi ali que ele cumpriu sua missão. Para a humanidade conquistar. Pois a sua vida ele entregou. E em nenhum momento ele pensou que não valia a pena por nós se entregar. Poder de destruir Jesus tinha sim. Mas pensou em ti em mim e preferiu nos perdoar. E hoje como está nosso coração? A respeito do perdão que ele mesmo quis nos dar. O que será que ele sentiu na cruz? Com muita alegria na alma, mais uma vez, entramos no teu receptor, entramos no teu lar, no teu apartamento, no teu escritório. Para comunicar convosco o programa Novo Nascimento pela TVNH. Queremos que nesta oportunidade você tenha as mais ricas bênçãos de Deus para a tua vida. E de imediato vamos ler um texto bíblico da palavra de Deus que está no livro de Romanos. Capítulo de número 5, verso de número 1 que nos diz. Sando pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência e a esperança e a esperança. Com este texto bíblico, mais uma vez, cumprimentamos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores com a paz do Senhor. E temos a grata satisfação de estar conosco nesta tarde para trazer a palavra de Deus. Diácono, irmão Jonas Weber, que está nos auxiliando, nos ajudando no trabalho do Senhor ali na congregação do Guarani, no ensino da palavra. Por isso que o irmão Jonas é oriundo de uma das faculdades mais renomadas do Brasil, a faculdade de Pindamangava, no estado de São Paulo. E nós queremos dizer, irmão Jonas, para ti nesta tarde, que tu é bem-vindo para nos trazer a palavra de Deus. Queremos que nesta tarde você cumprimente os nossos amigos, os nossos telespectadores e já traga a palavra de Deus para nós nesta tarde. Bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pastor Barreto. Graças e paz a todos que estão nos assistindo. Com grande alegria estamos aqui nesta tarde para ministrar a palavra do Senhor e falar um pouquinho a respeito do Evangelho que transforma as nossas vidas. Eu gostaria de ler de imediato em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 42, que Lucas, o médico, ele narrou uma passagem que está registrado em Atos, capítulo 2 e versículo 42, que diz o seguinte. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singelezo de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava a igreja àqueles que se haviam de salvar. Nessas palavras que Lucas registrou aqui, eu gostaria de fazer algumas observações muito importantes daquelas pessoas que creram no Evangelho, a qual Pedro, pregando no dia de Pentecostes, pregou o Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas, elas ouvindo o Evangelho e após crerem no Evangelho, eles perguntaram o que deveriam fazer com essa palavra, com esse Evangelho que estavam ouvindo. E Pedro responde para eles, versículo 38 diz assim, A maior necessidade que o ser humano necessita é o perdão dos seus pecados. Mas Pedro responde de que maneira que nós recebemos o perdão? Nos arrependendo dos nossos pecados. Crendo no Evangelho e nos arrependendo. Então, quando Pedro pronuncia essas palavras, quando ele fala esse Evangelho a respeito da ressurreição, da crucificação de Jesus Cristo e da ressurreição, as pessoas indagam Pedro. E Pedro cita essas duas palavras, arrependimento e haverá perdão de pecados. Aí está claro a ação humana em que o homem deve se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. A obra do Espírito Santo, que é feita no coração do ser humano, nós não conseguimos entender que é a obra da regeneração. Essa obra magnífica, esse milagre extraordinário, esse novo nascimento que é feito no coração do ser humano. Nós nunca vamos conseguir ver de que maneira que o Espírito Santo opera essa nova vida. Mas o que nós conseguimos ver, o que nós conseguimos contemplar quando o ser humano realmente nasceu de novo, é que ele se arrepende dos seus pecados e recebe o perdão. Esta é algo evidente que acontece na vida do ser humano. Interessante, na passagem que nós vemos do versículo 42 ao 47, nos diz que essas pessoas, elas perseveravam. Interessante, amigo que nos ouve e nos assiste, que essas pessoas, elas perseveravam. O entusiasmo emocional, ele dura um momento. O emocionalismo, ele dura um momento. Mas a ação do Espírito Santo faz com que as pessoas venham a perseverar. Quando o Espírito Santo realmente trabalha no coração do ser humano, quando o Espírito Santo realmente, ele toca, ele transforma, ele regenera a alma, ela começa a perseverar. É algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Mas eles perseveravam no quê? O versículo mesmo responde. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Interessante que, quando o Espírito Santo trabalha no coração do ser humano, quando o Espírito Santo trabalha na vida de um pecador, a pessoa, ela é direcionada para o ensinamento da Palavra de Deus. O que os apóstolos ensinavam? Eles ensinavam aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Nem mesmo o Evangelho, ao qual eles anunciavam, veio de um fruto mental, um fruto de raciocínio da mente deles. Mas foi de inspiração divina. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram de Jesus Cristo, isso eles anunciavam para as pessoas. Então, é interessante que eles perseveravam nas Palavras de Deus. Esses novos convertidos, essas pessoas que foram regeneradas, que receberam perdão, elas tiveram fome e sede da Palavra de Deus. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Interessante que o Espírito Santo não direciona as pessoas para o outro lado, ou para uma outra filosofia, ou para um outro Evangelho. Ele sempre vai direcionar para a Palavra de Deus. Ele sempre vai direcionar o sedento pecador para aquilo que vai saciar a sua sede, para aquilo que vai saciar a sua fome, que é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que dá o crescimento para esse novo convertido, esse novo regenerado. É a Palavra de Deus que dá confiança. Note que a Palavra diz que eles perseveravam. Como que você vai perseverar em algo que você não pode colocar a confiança? Você nunca vai perseverar em algo que não é, não tem sustentação, não há confiança. Mas quando há confiança, quando há sustentação, você caminha sobre aquilo. Você persevera, porque você acredita e você sabe que é seguro. E a Palavra de Deus é segura. É diferente, amigos que nos ouvem, Pastor Barreto, é diferente de muitos Evangelhos que nós temos hoje, Evangelhos que não nos direcionam para a Palavra. Todo Evangelho que você ouvir, tudo aquilo que você presenciar, e você ver, e você ouvir, você tem que examinar se fala a respeito do ensinamento dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos que dá a base para o crescimento e amadurecimento desses que foram salvos por Jesus Cristo. E uma das características das pessoas que realmente foram salvas é que elas perseveram no ensinamento da Palavra. Uma outra palavra que eu gostaria de observar nesta tarde é que eles perseveravam na comunhão. Que palavra interessante, que palavra pequena, mas de grande valia e de grande necessidade para os nossos corações. Comunhão. Esta palavra, ela está carregada de algo bom. Ela está carregada de algo que fala sobre o amor de Cristo. Interessante que o Evangelho, e realmente o Evangelho puro de Jesus Cristo, ele nos leva à comunhão. À comunhão com Deus, à comunhão com o próximo, e à comunhão com nós mesmos. Tem pessoas que vivem sem comunhão com Deus, sem comunhão com o próximo. O que falta nela? Falta o arrependimento, falta o perdão, falta a regeneração. A partir do momento que ela é salva, ela começa a ter comunhão com Deus novamente, porque o pecado nos separou, o pecado nos escravizou, o pecado fez com que nós não tivéssemos mais vida, mas sim permanecêssemos mortos em delitos e pecados. O que é a regeneração? A regeneração é vida e novamente comunhão com Deus. A salvação nos liga novamente com Deus. Interessante que o Espírito Santo sempre cumpre com a vontade de Jesus. Jesus disse o seguinte, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras está dizendo, o bem maior, o fim de todas as coisas é o ser humano amar a Deus. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, ter comunhão com Ele. E amar o próximo como a si mesmo. Interessante que Jesus nunca disse para nós amarmos a nós mesmos, mas sim amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós nos amamos a nós mesmos. Falta amar o próximo. Então, interessante que essa palavra, nas primeiras conversões que aconteceu em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, as pessoas estavam em comunhão. E esta é uma marca dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Você amigo que está nos assistindo, que tem desejo de seguir, que tem vontade, que quer conhecer mais esse Evangelho, saiba de uma coisa, o Evangelho de Jesus Cristo, ele apresenta o amor verdadeiro. No capítulo 13, versículos 34 e 35 de João, Jesus falou as seguintes palavras, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E isto, vocês serão conhecidos, que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Interessante e muito importante, que os verdadeiros discípulos, eles não são conhecidos por outra coisa, a não ser pelo amor. e nisto serão conhecidos, que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Observe a palavra, o Espírito Santo operou na vida deles, e eles estavam em comunhão. Uma outra palavra que eu gostaria de observar, é que eles perseveravam nas orações. A oração fala a respeito do que? A oração fala a respeito de relacionamento, a oração é o aprofundamento da comunhão, a oração é um diálogo com Deus. É muito importante porque, eles observando os ensinamentos dos apóstolos, eles estavam em comunhão, e agora eles perseveravam nas orações. Eles criaram um novo relacionamento com Deus. O Espírito Santo transformou essas almas de tal maneira, que a regeneração deles estava claramente evidenciada por essas coisas. Havia perseverança, havia comunhão, e havia oração. Você, amigo que nos ouve, você tem ouvido o Evangelho? A tua família tem ouvido a palavra de Deus? Como está a comunhão no meio da tua família? Como está a oração? Será que você tem orado diariamente? Você tem lido a Bíblia diariamente? Como está esse pilar chamado o amor? Será que não faltaria Jesus Cristo no meio da tua família, na tua vida, no teu coração? As almas sedentas só tem um espaço para ser preenchido que ninguém mais consegue preencher. É a presença de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que traz a alegria. É Jesus Cristo que traz a verdadeira felicidade. E é na palavra, é na comunhão, e é nas orações que nós encontramos esse relacionamento com Deus. E mais uma observação, antes de devolver a palavra para o pastor, é que a palavra juntos aparece três vezes no texto. O versículo 44, o versículo 46, e o versículo 47. Interessante que o Espírito Santo sempre trabalha no meio da união. Onde há divisão, não há união. E essa é a minha palavra que eu gostaria de deixar para os nossos amigos, o pastor que está aqui, completando e concluindo no versículo 47, que diz, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem salva os pecadores? O Senhor. Quem traz os pecadores para dentro da igreja? É o Senhor. Mas o que nós temos que perseverar? O que nós temos que fazer? O que nós temos que buscar? Nós temos que buscar a palavra, o amor, a comunhão e as orações. E Deus, Ele opera na vida daqueles que nos ouvem. E isso é muito interessante, porque aqui está as características daquilo que aconteceu pós Pentecostes. Muito obrigado, pastor, pela palavra. E que essa palavra fique gravada no seu coração. Muito bem. Ouvimos nesta tarde uma importante palavra ao teu coração. Eu estava meditando enquanto o irmão Jonas estava falando, que normalmente eu tenho apresentado no nosso programa, ex-drogado, ex-assaltante, ex-isto, ex-aquilo. E o irmão Jonas, ele nasceu no lar cristão. Nasceu no lar cristão. Mas a palavra que o irmão Jonas tem trazido para nós nesta tarde, ela tem um conteúdo teológico interessante. Nós temos vários tipos de evangelho, irmão Jonas. Vários tipos de evangelho. Evangelho, eu digo que hoje tem evangelho para todos os gostos, todas as ansiedades, todas as pessoas têm o evangelho que precisam. Agora, estão embasados nestas características que o irmão Jonas falou. Por exemplo, a perseverança. Existe evangelho que a pessoa se emociona no início, e até o pastor, o dirigente da congregação, diz, não, ele aceitou Jesus como salvador. Mas é apenas uma emoção. Ele sentiu aquela emoção, ficou até ufanado com aquela emoção, mas não persevera. Às vezes, eles ficam um ano, dois anos, e não tem perseverança. Por quê? Porque não tem base bíblica. Não tem base bíblica que vai chegar ali na outra parte que o irmão falou, que é a doutrina bíblica, a doutrina da palavra. Então, se você não tem doutrina da palavra, esse é que nem um partido político, se você não acata a doutrina do partido político, você nunca vai ficar no partido político, na igreja também. Se você não tem a doutrina da Bíblia Sagrada que vai te alicerçar dentro da igreja, você não vai perseverar. Você não vai perseverar. Então, irmão Jonas, interessante, a palavra é que o senhor leu, que nas primeiras conversões, eles já perseveraram porque eles tinham a doutrina da palavra que fazia eles ficarem arraigados, como disse o apóstolo Paulo, e sobrearraigados na palavra de Deus. Interessante essa palavra. E depois na comunhão, né, irmão Jonas? Comunhão, interessante, se não há comunhão, então há uma anarquia, uma anarquia espiritual, há uma anarquia de pessoas porque não tem comunhão, né, tem pessoas que muitas vezes estão dentro de uma igreja, mas eles querem eles mesmos se mandar, né, porque não tem comunhão um com o outro. Na igreja primitiva, não, tinha comunhão, eles tinham o prazer de estar juntos, né, como o irmão Jonas enfatizou, estar juntos, ouvindo a palavra, se alegrando, bendito seja o nome do senhor. nós queremos que também você, na mesma condição, nós queremos na mesma condição que você congregue, que você faça parte de uma igreja, mas uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus, porque tem igreja que não tem compromisso com a palavra de Deus, né, não queremos falar de igreja nenhuma, mas nós queremos dizer que nós, quando nos convertemos, nós nos convertemos para ter compromisso com Deus e compromisso com a palavra de Deus e compromisso de ensinar as pessoas, porque os discípulos, eles ensinavam, eles ensinavam, né, outra particularidade da palavra que o irmão Jonas estava falando, que eu estava vendo, irmão Jonas, é que tem crentes que muitas vezes estão dentro da igreja e não sabem orar, não sabem orar, tem irmãos que tu, um dia até eu dei uma oportunidade para o irmão orar e ele disse, irmão, eu não sei orar, não sei orar, mas os crentes primitivos, não, eles já iniciavam a sua vida espiritual na oração, com compromisso de oração, e a oração o que que é? A oração é comunicar com os teus anseios as tuas necessidades para Deus, né, se você não comunicar com Deus, Deus nunca vai saber as tuas necessidades, nunca vai saber os teus anseios, se você não disser que você está enfermo para Deus, Deus nunca vai te curar, porque, como é que Deus vai conhecer as tuas necessidades? É através da oração, então nós queremos que você aprenda o que que é oração, por quê? Porque é onde você vai comunicar com Deus as tuas ansiedades, os teus anseios, os teus problemas, as tuas dificuldades, as dificuldades da tua família, bendito seja o nome do Senhor e Deus vai resolver o teu problema através da tua oração. Interestante, irmão Jonas, mas nós, nesta oportunidade, queremos te agradecer, ter saído do teu lar, hoje à tarde, essa tarde chuvosa, né, essa tarde chuvosa, que tu podia ficar em casa, mas eu disse para o irmão Adair que nós temos que nos dispor a fazer algo para Deus, a fazer algo para Deus e nós, antes de nós, de nós encerrarmos esse programa, nós queremos orar ao teu favor, orar ao teu favor, oração, em favor da tua família, em favor das tuas necessidades, em favor das tuas angústias, eu, irmão Jonas, eu sempre estou com meus bolsos cheios de pedido de oração, e eu estava lendo, agora antes de sair para cá, uma senhora que pediu oração para mim, que está com depressão, então como é que a pessoa, como é que Deus vai curar uma pessoa depressiva, se ela não comunicar através da oração, mas ela me pediu, ela pediu para mim, olha pastor, olha por mim porque eu estou depressiva, e nós, antes de nós encerrarmos esse programa, nós queremos orar ao teu favor, soberano Deus, eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus, o teu amado filho, após nós ouvirmos a tua palavra com o nosso querido irmão Jonas, nós estamos orando pelos nossos amigos, pelos nossos telespectadores, pessoas que estão angustiadas, batidas, desanimadas, cabisbaixas, pessoas que estão enfermas, Senhor, mas tu pode estender a tua mão, e repreender através da oração, curá-los, para a glória e para a louvor do teu nome, para que o teu nome Jesus, seja glorificado nesta vida, na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste jovem, Pai que está entregando a sua vida nas tuas mãos, nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Volte-nos a sintonizar o nosso próprio, o nosso próximo programa Querendo Deus. Até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor.